É Boca em Santa Cruz! Fala com quem? Com Cacá, meu filho! Abraço Cacá, tamo junto! Galera, comecei a falar nas dicas e não terminei. Dicas e dicas e dicas e dicas. Como é que nós começa o Bendito Canal, né? Pois é, não vou ficar falando muito nisso não, porque vai ficar chato, né, só esse assunto. Galera, começa com o que tem, com o telefone, com tudo. Tem essa não, tem essa não. Começa com o que tem, mano. O que tem, faz acontecer e pronto. Ah, mano, mas tem pouco escrito e tal. Ué, tem, ué. Um dia cresce. Ué, tô ligando com isso? Galera, eu fiz o canal porque eu gosto. Eu gosto de moto, gosto disso aqui. Eu via os canais, né? Eu via a galera, é... A galera que ensaiava vídeo, né? A galera que monta os vídeos, que eu não vou citar, não precisa. A gente sabe quem é que monta vídeo. E eu via a galera que fazia os vídeos mesmo assim, sabe? Na lata. O Kleber, o Mike Terrorista. Ixi, Mike Terrorista é figura. Mike Terrorista é puta merda. Quem não se inspirou naquele cara ali, tá ruim, viu? Porque porra, todo mundo se inspirou naquele cara ali. Os amarelinhos doidos pra procurar a bronca, ó. Pra procurar a bronca pra lá, pra cá não, meu irmão. Vai fora. Ah, meu irmão, pegar o povo aí. Ah, sacanagem, né, mano? Vixe o cara. Então é isso, então é isso, né? Galera que gosta de mim, beleza? Quem não gosta de mim, beleza também. Não tem o que fazer. E aqui a gente vai se ferrar, porque tem um danado de um radar. Ó, rimou. Então é isso. O Mike Terrorista é foda, pô. O cara... Ah, mano, o cara fazia vídeo na lata mesmo. Não tinha isso não, de ensaiar. Pega a baxija autona aqui e meteu o louco mesmo. Ah, pô, mandava as ideias mesmo que ele pensava. Não tem nada de... Ah, tô ensaiando, vou pensar o que é que eu vou dizer. Esse carrinho é muito escroto, viu? Não tinha essa vibe de ficar montando as coisas. As coisas aconteciam, pô. Aí eu não sei porque saiu do ar, né? Não tá mais no ar o canal do Mike. Quer dizer, tá no ar, existe o canal. Ele é quem saiu. Ele é quem não posta mais vídeos. Será que tem pega, mano? Esses minicupers andam pra porra. Mas será que andam com busa? Acho que não andam com busa, não. Vamos ver se andam com busa essas porra. E agora que é bonitinho esses minicupers, viu, mano? Vai, doido, pisa. Isso. Ah, pisou, não. É, sabe como é, né, mano? Vê o arraio abuso aí e afrouxa logo. Bem, então... Porra, mano, eu assistia demais o vídeo do Mike. Na época, nem moto eu tinha, cara, ó. Ficava louco, sonhando, caraca, mano. Mas o que mais me admirava no Mike... Não, não só no Mike, mas vamos falar do Mike, tá? Mano, as palavras dele tudo sincera, porra. Ele abria a boca e falava o que ele queria falar e... Foda-se. Pronto. Ué. Se é monetizado ou se não é monetizado, interessa? Pô, porra. Entendeu? E chama que é nóis, né, não, Mike? E chama que é nóis. Por quê? Nós temos que ser original, porra. Então é isso. Falou demais o Mike. Falou demais. Não era pra ter parado o canal, porra. Volta aí com o canal, cara. Então é isso. Raiz na área. E essa é a pegada, né? Tome vento na cara de vocês. Nas ureias. Vamos parar que aqui é 80, mano. Nós temos 90. Tamo parando. Pois é. Tá nervosa, mano. Tá nervosa a blusa. Porra. Pois é, galera. Até a próxima. Próximo vídeo vai ser motovlog. Motovlogzinho. Eu acho que vai ser motovlog. Beijinho no coração de todos vocês. Jesus continue abençoando a vida de cada um que assiste esse vídeo. Grandemente, fortemente. Eu agradeço. Eu agradeço as pessoas que... Lá vem o... Lá vem o... É? É não. As pessoas que gostam de mim, que... Porra. Me deseja o bem. Galera, fiquem todos com Deus. Eu desejo o mesmo pra vocês. E é isso, é isso. O ser humano tem que... Tem que viver assim. Sempre desejando o bem. Sempre, 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 sempre. Nunca... Fazendo nada contrário disso. Nunca. Tá? Não caia nessa furada. Saiam... Caiam fora desse tipo de furada. Tá? De desejar o mal. De ser ruim. Faça isso não. Deseja o mal não. Se o cara fez o mal pra você, meu irmão, entrega a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Deus é Deus, hein? Deus é Deus. Não brinca não, mano. Não brinca não. Que o negócio é sinistro. Ele faz e fica feito e acabou, meu irmão. E quem somos nós pra falar alguma coisa? Então fique esperto aí. Se for desejar o mal, se liga. Se liga que... Tem uns que me guardam. Então, cara, até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Foi galera, até mais. Obrigado.